Fala aí galera Fala aí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Ant E eu tô trazendo pra vocês aqui mais um vídeo E como eu já avisei ontem né Vai ter que ser vídeo sem edição Mas eu tô trazendo aqui pra continuar a série Já que o Max não continua né Por ele mesmo, faz tempo que ele não grava Aí eu tô continuando aqui os jogos de Android Vocês... Tão vendo aqui eu jogando pelo celular o Traffic Rider É um joguinho de moto bem louco Tipo assim Vou fazer aqui o modo sem fim pra vocês verem É... Ele é 3D e tal Você tem que ir andando pela rodovia E não pode bater em nenhum carro É da hora Vocês vão... Aí ó Aí vocês podem acelerar Pode fazer tudo que todos os jogos deixam fazer Olha, tem esse botão aqui que é pra empinar Tem a buzina E ainda é lanterna também né É aqui pra vocês verem como o cara é mestre aqui nesse jogo Empinadinha básica aqui né E faleceu Não Ok, de novo Porque essa aqui foi muito rápida Vou acelera Passo aqui por esses carros Super tranquilo E favorável também né Olha só Olha só Ui Tá É... É... Percebi agora que não se pode Olhar a tabela enquanto se tá dirigindo Não pode ver A que velocidade você está enquanto tá dirigindo Ok Bom, isso aqui eu vou mostrar aqui as motos que tem pra vocês né As que eu tenho abertas são essas né A primeira obviamente Que é bem da hora Só que é uma lambretinha A segunda que também é uma lambretinha Tá fechada Vou comprar Tenho dinheiro Aí tem essa terceira aqui também Que é uma moto mais de rali Também é bem da hora Aí tem essa quadra também vou comprar Também é bem da hora É uma moto mais estilo clássico Aí tem essa aqui que eu tô usando Que é essa aqui Que é uma bota que tem no jogo Tem essa Bem da horinha Tem essa aqui Que é bem Bem bonita Aí tem essa daqui Que é uma moto já de corrida mesmo Que caraca Você tira o que eu disse Vai lá Achar que aquela era mais bonita Nossa Essa daqui também Que da hora Qual que é essa aqui Uma NJ350 ZX750 Caraca Também é bem bonita HD Ó essa aqui Consegue armazenar bastante coisa Essa aqui sim É filme clássico Olha o banco ali atrás Do jeito que é Tem bastante modos aqui Como vocês podem ver Vou mostrar todos Porque é muita moto Mesmo que tem Deixa eu voltar aqui E tem aqui as configurações Idioma Gráfico Deixa eu arrumar uma coisa aqui Pronto Agora eu vou aqui mostrar A fase que eu tô no modo carreira Que não é uma fase Não é a fase mais fácil de todas não Pra falar a verdade Acelera Acelera Bom Tá indo aqui né Vira pra cá É esse jogo Tem vários modos Tem esse modo aqui né Que é tipo um modo história Que tem as fases pra você passar Cada fase tem sua missão Tem o modo Tem o modo sem fim Que é o que eu mostrei pra vocês lá Que é tipo Ele só para quando você bater Tem um Contro relógio Que você tem um certo tempo Pra tentar alcançar o máximo Tipo o mais longe possível Tem um E tem outros dois lá Que até hoje ainda não Ainda eu nos bloqueei Então eu não sei muito bem Como que funciona Mas também devem ser legais Eu recomendo vocês baixarem É bem da hora Esse jogo E é bom que você já vai treinando Por causa que É bem realista O gráfico O gráfico O gráfico não O que eu quiser É bem realista A física do jogo Quer dizer Tirando a parte que Se você dá uma encostadinha O seu personagem já Pufft Morreu Passando aqui E também tem esses Cruzamentos São muito chato Cruzamento não Esses fechamentos Que os motoristas fazem Que é muito chato Muitas vezes Eu já me ferrei Por causa disso Já era Perdi Essa fase aqui não dá Se você bater uma vez Já era Você não consegue mais Fazer o resto Pode parecer exagero meu Mas não é Acredite Acelera Não vai dar Não vou conseguir chegar A tempo Agora teria que ser Muito check noise Para percorrer Aquele caminho todo Em menos de 7 segundos Não disse Mas vou continuar aqui Mais 10 segundos Em 10 segundos Eu chego lá Corre Isso Bom galera O vídeo foi esse Esse jogo aqui É bem boladão Recomendo bastante Mesmo vocês baixarem Legal Vou abrir algumas coisas aqui Eu vou ficar por aqui Obrigado quem assistiu até aqui Like Favorito Aquele negócio tudo Que vocês já sabem E Valeu Falou